Fala galera, quem tá falando é o Michuê. Hoje sou atleta de futsal, mas tive a honra de trabalhar no Pelotas e joguei alguns prapés que foram muito emocionantes e inesquecíveis pra mim. Como a final em 2013, onde a gente saiu campeão e eu tive a honra de fazer dois gols no primeiro e no segundo jogo. Então, tô aqui pra contar um pouco dessa história aí, muito feliz por ter passado pelo Pelotas, pelo apoio da torcida, mandar um grande abraço pra torcida, desejar boa sorte nesse brapel que vai ter aí fim de semana e dizer que pra mim foi uma honra ter jogado nesse grande clube, onde a gente foi campeão e eu fiz um dos gols, acho que mais bonitos da minha carreira no futebol de campo. Tô muito feliz, um grande abraço a todos aí e sucesso na caminhada pro Pelotas aí. Valeu!